Os jovens que completam 18 anos em 2015 já podem se alistar para o serviço militar. O alistamento, que é obrigatório, vai até o mês de junho. É preciso se apresentar à junta de serviço militar mais próxima com documentos originais de identidade, comprovante de residência e foto 3x4. No ano passado, 1 milhão e 700 mil jovens se alistaram. Cerca de 100 mil foram incorporados às Forças Armadas.